Música Era um dia como qualquer outro E o véio da Guabiraba, trabalhando no canavial Sol ardendo para chuchu De repente ele nota algo esquisito, algo diferente no céu E ele viu uma luz irradiosa E eis que eram três letras douradas V, C, C E ele se questionava qual o significado dessas três letras Eu acho que eu já sei Vai, Cristo chama Será que era realmente Vai, Cristo chama Seguiu então o seu destino E ele se decidiu a abandonar a vida simples do campo Para conhecer e dar a conhecer a palavra divina da salvação E seguiu seu destino Para onde Deus o quis E a partir daquele momento Ele abandonou a foice Pela palavra de Deus E viu Que a sua vida não seria mais a mesma Hoje a Bíblia é trocada pela televisão E muitas vezes não valorizamos essa mensagem Mas vamos ver o que aconteceu Com a vida daquele simples camponês A partir do seu contato com a palavra de Deus A partir daquele momento O velho da Guabiraba Deixou sua vida e dedicou-se a proclamar a palavra de Deus Andava de vila em vila De casa em casa De rua em rua E com boa vontade Com muita alegria Ensinava aquilo que ele aprendeu Deus está voltando, meu povo Eu sei que você ferrisso Na briba diz Não pecará se você pecar Mas só que ele pregava de uma forma ignorante E muitas vezes imbecil E que era rejeitado pela maioria das pessoas Então ele saía E a bunda daí, oi Aí a bunda daí Estão aqui ao vivo diretamente dos nossos estúdios aqui da TV Mungoba para mostrar para vocês a história emocionante acho que vocês já devem estar sabendo o ocorrido com o véio da Guabiraba um simples cortador de cano de Mungoba que teve uma experiência, talvez, real com a palavra de Deus Boa tarde, véio da Guabiraba Boa tarde Como foi que realmente aconteceu esse processo esse fato histórico que marcou a sua vida? Rapaz, estava cortando o cano olhasse para cima, vi três letras brilhantes Quais são essas letras? VCC Na sua opinião, o que vem a significar essas três letras douradas? VCC Eu entendi, vai Cristo chama E você, a partir daquele momento que você entendeu o que era o chamado de Deus o que foi que você fez? Qual foi a sua primeira atitude? Eu saí pregando Muito bem Então ele está aqui para demonstrar já que esse foi chamado dele vamos ver o que ele tem a nos falar porque é muito tarde Depois dessa visão eu tive outra visão que deu àquela visão que foi o resultado da visão que sabe o que foi que eu vi? Um açaio e um prego Eu também discerni Um açaio e um prego você deve estar pensando o que é que significava aquilo Mas eu entendi que era açaia pregando E qual é o meu conselho? Da pro gênero? Da pro gênero? Da história da Bíblia? A história da Bíblia A Bíblia foi criada Ontem Foi eu que escrevi a Bíblia Foi eu? Você não sabia? Você não sabia? Foi eu que escrevi a Bíblia? Não Só um dia Eu escrevi a Bíblia Então quer dizer que você nós estamos diante de um autor sagrado Isso De um agiópico É... De um agiópico Olha, velho da Guabiraba Eu acho que aquelas três letras douradas desse que o C não era vai, Cristo chama não E o que era? Vai tocar Vai tocar Vai tocar E aí E aí Associação E aí Isso E aí E aí